Qual o uso que você faz do princípio de Huygens? O princípio de Huygens estabelece o comprimento de onda, exatamente. Então, a cada vez que aparece o λ em qualquer equação, por favor, não me pede para equacionar nada, porque eu não sou especializado nisso, mas o fato é que aparece o λ nas equações, tanto naquela equação bem simples, do V igual a λ vezes F, a equação mais simples que tem de velocidade, aparece o λ. Então, é o princípio de Huygens que estabelece o λ. É isso. Fique-flipe, o princípio de Huygens não tem nenhuma equação. É princípio justamente porque ele é qualitativo. Se fosse, por exemplo, uma lei física, ela já é quantitativa. Então, você tem lei de Hooke, por exemplo, que liga duas coisas de forma quantitativa, mas o princípio, ele não tem ali nenhum cálculo. O tratado da luz, o tratado de la lumière, não fala nada sobre cálculos. Não dá ali nenhuma equação, nada. Então, como calcular, através do princípio de Huygens, a propagação de energia? Como calcular várias coisas que tem na teoria de ondas através de uma obra que é essencialmente qualitativa e não quantitativa? Cláudio, o que você está falando é uma bobagem muito grande, Cláudio, porque é um princípio. Serve para estabelecer distâncias exatas dentro da onda. De um ponto a outro tem que ser exato, tanto em cima quanto embaixo em qualquer ponto dela. Então, o princípio estabelece isso. Então, ele serve para que seja medido, sim, a distância de comprimento de onda. É para isso que serve. Se eu te perguntar agora, como estabelecer comprimento de onda sem usar de medidas exatas, acho que tu vai entrar em maus lençóis. Você pode me mostrar exatamente onde está isso no tratado da luz que eu não achei. Eu também não achei, mas foi o que eu aprendi vendo diversos vídeos de físicos, aulas de físicos. Foi o que eu aprendi. Pô, se eu estou errado, Cláudio, não fica rindo de mim. Se eu estou errado, está rindo de mim, sim. Está rindo de mim. Não, não. Está rindo de mim. Mas você acabou de dizer que no tratado da luz... Sabe o que é, cara? Sabe o que é? Nem tudo está escrito naquele tratado da luz ali. O Huygens tem outros trabalhos que nem estão publicados por aí. No entanto, o conhecimento passou. O conhecimento passou. Qualquer professor de física pode te explicar como é o princípio de Huygens. E se eu estou errado, Cláudio, então diz tu aí, para todo o teu pessoal do teu chat aí que está te assistindo agora, dá uma aula. Como se estabelece um comprimento de onda sem utilizar medidas exatas de pontos entre duas fases exatamente? Explica. Então, esse daqui eu tirei das ondas gigantes de Nazaré. Mostra bem o que eu quero te dizer, que é isso aqui. Veja que o trem de ondas são ondas que vêm num certo conjunto e vão ter certa velocidade. O grupo de ondas. Depois vai formar um espaço aqui onde tem uma diferença grande de comprimento de onda. Aqui outro grupo de ondas. Então, isso é por interferência construtiva e destrutiva. Aqui tem um exemplo também, de interferência construtiva e destrutiva, ao longo da profundidade do oceano. Para você ver que há, inclusive aqui nesse gráfico você tem uma onda real. Veja que a onda real tem diferenças entre os vales e as cristas. Não é uma distância constante. Eu não vejo como a sua argumentação pode se sustentar. É o seguinte, cara, eu, na minha experiência, eu já vi ondas de tamanhos diferentes na mesma hora, assim, ali no mesmo momento. Mas, normalmente, é assim, ó. Elas vêm duas do mesmo tamanho e depois vem uma diferente, né? Ou então, vêm duas do mesmo tamanho e depois duas de tamanhos diferentes. Mas, assim, como tá ali, ó, é difícil de acreditar, cara. Porque me parece que elas têm que ter o distância de comprimento de onda, sim. Mas, você tá dizendo, tá dizendo, tá dizendo, tá dizendo, tá operando. Vamos agora aos questionamentos a respeito do princípio de Huygens. Hum, existe algum artigo ou alguém sério e tecnicamente capacitado que aplica o princípio de Huygens em ondas oceânicas? Resposta, não. 2. Onde, no artigo de Huygens, a onda é vista de forma sinusoidal? Resposta, lugar algum. 3. Huygens mostra, em seu tratado, a onda com vales e picos, gráfico sinusoidal, ou apenas o ponto de vista superior da propagação de ondas? Resposta, vista superior. 4. O uso didático de Huygens é aplicável e explica a propagação, porém, dentro dos limites em que foi desenvolvido, está correta essa afirmação? Resposta, sim.